Pelo que você viu até agora, esse 2021 vai entrar para a história como um dos melhores campeonatos da Fórmula 1. E o Baku vai ter seu destaque como uma pista das corridas imprevisíveis. O grande prêmio do Azerbaijão foi assim. Apesar de ter sido uma corrida bem normalzinha até quase o final, teve as duas últimas voltas mais exclusivas que se pode imaginar. No fim, um pódio sem as duas estrelas desse campeonato, Max Verstappen e Lewis Hamilton. No lugar deles, três pilotos que estão reconstruindo suas imagens. O vencedor foi Sérgio Pérez, que confirmou o acerto da Red Bull quando contratou para correr ao lado de Max Verstappen. O segundo foi Sebastian Vettel, com atuação digna de seus quatro títulos mundiais e que deu a Aston Martin o primeiro pódio de sua história. O terceiro foi Pierre Gasly, que pela terceira vez levou um carro da Alfa Tauri ao pódio. Para completar a festa, Fernando Alonso ressuscitou com o sexto lugar conquistado na garra. Na relargada, Alonso passou a Ferrari de Carlos Sainz, a McLaren de Daniel Ricciardo e a Alfa Tauri de Yuki Tsunoda e pulou do décimo para o sexto lugar em apenas uma volta. Foi o final de uma corrida que chegou a ser monótona. Da décima nona até a quadragésima quinta volta, Verstappen era um líder tranquilo, seguido a certa distância por Pérez, que já não era incomodado pelo terceiro colocado, Lewis Hamilton. Mas de repente tudo mudou. O pneu traseiro esquerdo de Verstappen estourou e a direção de prova deu bandeira vermelha. Todos os carros voltaram para os blocos, trocaram os pneus e voltaram a alinhar no grid. Era o começo de uma nova corrida. Pérez em primeiro, Hamilton pouco atrás em segundo, Vettel com pneus zero quilômetro em terceiro. Em apenas 330 metros, a distância que separa o grid da primeira curva, eles tinham que decidir quem seria o vencedor. Pérez não largou tão bem quanto Hamilton e a Mercedes emparelhou com o Red Bull, mas tinha vantagem de estar por dentro. Naquele momento, Hamilton tinha a vitória na mão. Mas na freada, os pneus dianteiros de Hamilton bloquearam. O carro saiu da pista e a vitória mudou de mãos. Hamilton tinha cometido um erro que só podia adivinhar quem conhece os carros da Mercedes por dentro. Eles têm um botão no volante que só pode ser usado antes das largadas e das relargadas. Quando é acionado, ele passa toda a carga dos freios para as rodas dianteiras. Isso aquece os discos de freio e o calor deles passa para os pneus. Hamilton tinha esbarrado nesse botão e ligado o sistema. Quando ele acionou o pedal, os pneus não aguentaram a força da frenagem e o carro não entrou na curva. Foi um golpe duro. Até o momento da relargada, Hamilton estava retomando a liderança do campeonato, que tinha perdido para Verstappen na corrida de Mônaco, duas semanas atrás. Mesmo que chegasse em segundo, Hamilton seria do Azerbaijão com 14 pontos de vantagem. Se vencesse, seriam 21 pontos. No fim daqueles 330 metros, ele tinha perdido todas as chances de dar a volta por cima em uma corrida em que tinha enfrentado inúmeros problemas e que, de repente, podia ter se transformado em um triunfo. Para Verstappen, esse resultado serviu para amenizar um fim de semana em que tudo parecia sob medida para ele. Seu carro era o melhor do grid. Ele tinha feito tudo certo desde o começo. Tinha esperado a hora certa para tomar o primeiro lugar. Bastava levar o carro para a bandeirada. Tudo perfeito, até o pneu traseiro acabar com a corrida dele. Estava tudo tão a seu favor que ele até conseguiu largar com o pneu zero quilômetro, em vez dos que tinha usado no Q2. Isso porque a organização do Grande Prêmio tinha pintado o piso dos boxes no local em que fica a balança dos comissários técnicos. E ele foi chamado para a pesagem quando voltava do Q2. Quando o carro desceu da balança, a tinta ainda estava um pouco fresca e grudou nos pneus. A Red Bull pediu para trocar os pneus pintados e os comissários da Fiat tiveram de concordar. Com pneus quatro voltas mais novos que os de Hamilton, Verstappen pôde esperar pela parada do carro da Mercedes para atacar. Na volta em que entrou nos boxes, Verstappen aproveitou o melhor estado dos seus pneus e marcou 1 minuto, 50 segundos, 389 milésimos. Hamilton tinha marcado 1 minuto, 51 segundos, 218, 829 milésimos de segundo mais lento. A situação de Verstappen melhorou ainda mais quando o Pérez tomou o segundo lugar de Hamilton. Pérez foi o mais rápido dos três nessa volta de entrada. Marcou 1 minuto, 49 segundos, 960. Mesmo que a parada de Hamilton não tivesse demorado mais tempo do que o normal, ele tinha perdido a posição para o Pérez. Com o mexicano entre ele e Verstappen, Hamilton sabia que não podia esperar nada melhor do que o terceiro lugar. O que ninguém esperava era o furo de pneu de Verstappen. Mas os sinais de que isso poderiam acontecer já tinham sido dados. Foi quando o pneu traseiro esquerdo de Lance Stroll estourou na longa reta de Baku, o mesmo local onde estouraria o de Verstappen. Décimo nono colocado no grid, Stroll tinha largado com pneus duros para ficar mais tempo na pista e ganhar posição quando os outros parassem para fazer suas trocas. Stroll já tinha chegado ao quarto lugar e estava virando no mesmo ritmo de Hamilton quando a lateral do seu pneu se soltou. A batida foi inevitável. Ele já tinha dado 29 voltas em uma pista em que os carros atingem mais de 300 km por hora, volta atrás de volta. A essa velocidade, a pressão aerodinâmica, a força que empurra o carro contra o solo, chega a 3 mil quilos, 3 toneladas. Toda essa força cai sobre os pneus, a única parte do carro que tem contato com o solo. A Pirelli, que é a fornecedora de pneus para a Fórmula 1, rejeita a hipótese de ter sido isso que causou o problema do pneu de Stroll ou o de Verstappen, que teve o mesmo fim 13 voltas depois. Quando cedeu, o pneu de Verstappen já tinha feito 33 voltas. Mas Mando Norris fez 40 voltas com o mesmo pneu. Latifi fez 39, Leclerc e Tsunoda fizeram 38. O próprio Sérgio Pérez, que corre com o Red Bull igual ao de Verstappen, fez 36. As duas equipes alegam que não houve nenhum aviso. Os pilotos não acusaram as vibrações que surgem quando os pneus estão chegando perto do fim. Qual será a razão desses acidentes? Desgaste excessivo ou algum elemento externo? Um resíduo de fibra de carbono que estaria na pista, como diz Mário Isola, o chefão da Pirelli? Só vamos saber depois que o resto dos pneus de Stroll e de Verstappen forem examinados nos laboratórios da Pirelli. É um exame tão detalhado quanto de acidentes aéreos, tudo examinado em microscópio. O resultado só deve sair daqui a três ou quatro dias. Até lá, as teorias pró e contra cada lado vão se multiplicar. Mas nada vai diminuir o brilho dessas duas voltas finais do Grande Prêmio do Azerbaijão, o ponto mais alto desse ótimo campeonato da Fórmula 1. O resultado final mostrou Pérez em plena ascensão, assim como Fettel e Gasly. Alonso cabe no mesmo grupo. Até Daniel Ricciardo voltou a marcar pontos. Apenas dois foram no lugar, mas foi um bom resultado para quem sofreu o acidente que ele sofreu na prova de classificação. No Mundial de Pilotos, nada mudou lá na frente. Verstappen continua quatro pontos à frente de Hamilton. Mas Pérez passou de quinto para terceiro, Norris passou para quarto e Bottas caiu para sexto, superado também por Charles Leclerc. Quem sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas, quando a Fórmula 1 voltar a um circuito convencional como Paul Ricciardo? Quem vai andar na frente? Red Bull ou Mercedes? Verstappen ou Hamilton? Vamos ter de esperar para ver. Enquanto isso, você pode deixar seu palpite aqui nos comentários. Por hoje é isso. Eu volto amanhã na live que eu e o Cássio Pulit fazemos toda segunda-feira, às oito e meia da noite. Eu vou deixar o link da live na descrição desse vídeo. Espero vocês lá. Obrigado pela atenção e um grande abraço para todos.